Nada. Eu repito, nada dá o direito de um aluno andar pela escola à noite. Portanto, 50 pontos serão tirados. 50? De cada um. Para garantir que não se repita, os quatro cumprirão detenções. Desculpa, professora. Não ouvi direito. Pensei em ter ouvido os quatro. Sim, ouviu certo, Sr. Malvore. Os quatro.